Um homem, ele furtou um carro no distrito de Piraberaba. O detalhe, ele ainda fumou um cigarrinho antes de cometer esse crime. Tá aí a ação dele? Olha só a tranquilidade, eu fico de cara com a tranquilidade que o bandido tem quando vai cometer um tipo de ação dessa. Ele simplesmente não se importa com câmera de vigilância. Nove horas da noite, meu povo, nove da noite. Não se importa com populares passando, com outros automóveis passando. Não se preocupa se vai passar uma viatura da polícia. Ele vai na maior calma do mundo. Que história é essa? Roda o VT, você acompanha na reportagem. A tranquilidade do sujeito impressiona. Ele até fuma um cigarro durante o furto. Não está nem um pouquinho preocupado. O ladrão, depois de conseguir arrombar a porta sem dificuldade, abre o capô, mexe no carro. O criminoso é um especialista em furto de veículos. Sabe muito bem o que está fazendo. Sem a chave, ele consegue ligar o carro e fugir. Sai de cena, sem ninguém ver. Uma ação de poucos minutos. A vítima estava na casa de amigos, jogando conversa fora em Pirabeiraba, zona norte da cidade. A felicidade acabou na hora de ir embora. Não por causa da despedida, mas sim porque o carro tinha simplesmente sumido. Foi então que ela olhou as imagens da câmera de monitoramento e percebeu que havia sido furtada. Falou com a polícia militar que, apesar das rondas, não conseguiu encontrar o carro. Já passei por isso. E é um momento realmente muito, muito, muito triste. Já furtaram dois automóveis meus, viu? Uma vez eu tinha um golzinho quadrado, furtaram, abandonaram logo em seguida. Outra vez eu tinha um Corsinha. Esse caso, inclusive, eu estava no ar transmitindo um jogo de futebol, inclusive. E aí aconteceu que quando eu olhei para o lado do carro, estava ali, olhei e não estava mais. Era um Corsinha que eu tinha, eu fui recuperar três meses depois. Quem perdeu um automóvel, um veículo, sabe o sentimento terrível. O nó na garganta, aquela coisa, aquela dor no peito, né? Por você se esforçar tanto para fazer a sua compra, não tem como escapar dos bandidos, infelizmente. A gente tem que buscar precaução, colocar tal da chave geral, colocar aquela chave que prende volante e acelerador. Tem que dar um jeito aí, porque os caras, nove horas da noite, os caras não estão nem aí, os caras estão aí para furtar mesmo. A ação dele, a tranquilidade dele mostra que não é nem a primeira vez que ele faz isso, né? Piraberaba, comunidade Piraberaba em Joinville. Infelizmente é assim, a gente tem que cuidar aí dos nossos bens, né?